Tira o manto do armário, Catarinense está de volta! Assista aos maiores de Santa Catarina em jogos exclusivos. Todos os jogos do estadual ao vivo. Mais gols, mais espetáculo, mais vibração. Gol de cinema! Garanta seu lugar em todas as partidas de uma só vez. O Catarinense é mais. Compre já! N-Sports, mudando o jogo!